E aí, você sabia que também dá pra ouvir o 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Com 10 anos me botei pra uma cidade nova Pra viver uma vida boa com a minha família Um novo lugar que ficaria marcado na história E mostraria que não sou mais uma criacinha O começo da trama foi quando senti o drama Indo pra escola esperando o busão com meu irmão Meu sangue está em chamas e eram três crianças Que nos cercaram e ameaçaram com o facão Eu rodei sua faca Mas errei o seu pescoço Eu sou psicopata Do tipo mais perigoso E vocês vão se lembrar Vejo medo no seu olho Quando eu for te matar Com um sorriso no meu rosto Tá se sentindo observado Viu meu olho no escuro e se assustou Hoje você vai ser assassinado A vizinha só vai saber que o Jeff chegou Eu tava em um aniversário só me divertindo E três crianças me procuraram atrás de vingança Me apontaram armas Randy chutou minha cara Com o rosto coberto de sangue finalmente a mudança Parti pra cima dele e eu tô descontrolado E ao meu redor um monte de crianças Até a morte por mim foi brutalmente espancado Mas esse era só o começo da matraça Troia agora é sua vez Não serei com paixão Com apenas um golpe Se cai morto no chão Queira agora é sua vez O que é tão engraçado Eu vou matá-lo, sou uma aberração Eu peguei fogo, minha pele tá queimada E o cloro na minha cara fez meu rosto ficar branco Acordo no hospital Todos estão me olhando Vocês sentem espanto Mas agora eu me amo Agora eu tô perfeito Com os lábios vermelhos Meu rosto tá lindo Não entendo o desespero Esse cara no espelho combina comigo Porque tá fugindo mamãe Não acha que eu tô bonito Promete pra mim Terá o seu fim Será morta pelo seu filho Sou uma máquina descontrolada Que mata esse é meu destino Com uma faca eu cortei minha boca Pra sempre estarei sorrindo E daqui pra frente acabarei com a vida De quem entra no meu caminho Eu sou o Jeff What's up, Sam O que fazer quando Jesus estiver por perto Glória a Truve Lady Leste Hulk, seu beat envolvente Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás